Olá, eu sou Marta Gabriel, autora do Best Seller Marketing na Era Digital, professora de MBA e consultora e eu queria convidar você para o MPE Tech Day do Sebrae em São Paulo no dia 29 de agosto. Eu vou falar sobre transformação digital de negócios, como que a gente entende o mundo, a tecnologia para alavancar os nossos negócios, o que está mudando e o que a gente pode fazer para continuar tendo sucesso ou para ter mais sucesso. Então, eu espero você lá. MPE Tech Day do Sebrae, 29 de agosto em São Paulo.